Parece que eu tô na terra certa, meu irmão, só tem vaqueira aqui, meu irmão. Tem vaqueira aí, tem, tem, tem! Pô, coisa boa, Jorimba, até aqui lá! Por causa de uma menina Eu entrei em desespero Vendo um garrafa e a sela em meus tás de vaqueira Além de eu, retenciando Descobri o que eu sou casado É triste o meu desespero Tem, 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 tá ok, né? Cadê São Carlos? Só me dá um sinalzinho de ouvir. Vem, Carlos. Pesão, agora está tudo pronto, né?